E o Brasil tá muito curioso pra saber mais sobre vocês, sabia? É. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão de 12 anos e uma irmã de 17. De 12 anos? É mesmo? Eu tenho um casamento com meu pai. Você mora onde? Bauru, interior de São Paulo. Você mora com seus pais ainda? É, eu fico entre São Paulo e Bauru. Por isso, quando eu tô em Bauru, eu fico na casa da minha família. Você é de família rica? Não. Não. Classe média? Nunca passei necessidade, mas meu pai sempre trabalhou muito pra me dar o melhor. Eu sempre trabalhei desde os 17 anos. Desde os 17, fazendo o quê? Eu trabalhei em call center, de cobrança, 10 meses. Eu trabalhei 7 anos em banco. Em banco? Banco. Atendendo o povo? Aham. Foi, não. Comecei com caixa e saí como gerente. Mas não vim, entrei com 18. Sim. E saí com 28. Fez faculdade? Fiz. De quê? De administração. Ah, você acabou de falar, não foi? É. Qual é o seu signo, Will? Eu sou de Ares. Vim, por favor, saia da casa agora. Mas eu tenho um assinante em câncer, então acho que prevalece mais câncer no jeito, assim, que eu sou mais tranquilo, não sou muito de treta, não. Você tá gostando da Casa Barra? Muito. É. Foi uma das melhores experiências da minha vida, tá aqui, conhecer, conviver com muita gente, eu nunca tinha convido com tanta gente assim. Você começou a assistir, acho que tem um pouco mais de um ano, né? É. Aqui. Qual a diferença de quem tá assistindo de fora e pra quem tá vivendo isso aqui por dentro? É, todo mundo tem uma impressão que você que cria as paradas assim, que é tudo falso, sabe? Tipo, eu não sei. Porque todo mundo acha que briga, essas coisas, tudo combinado. Até em outros reais. Uhum. E não é. Quem tá vivendo aqui sabe que não é. Tem os atritos, você convive com pessoas diferentes, é... Você acaba se envolvendo de verdade, a galera acha que é mentira, mas é verdade, você gosta da pessoa. Todo mundo começa um relacionamento de amizade ou até de namoro, tanto é que aqui teve já, é... Até com filhos e tal, em outros relacionamentos também. O que acontece é que... O que acontece é que... O que acontece é que a galera acha que é mentira. O que acontece é que, tipo assim, tem, vamos lá, vamos lá, 35% de ficção, que geralmente é o começo de uma história, precisa começar com um enredo, uma ficção, mas o desdobramento da história é que vira realidade. Vira. Porque a convivência, qualquer uma dela, qualquer que seja a convivência, vai ter os pontos reais, porque a gente não consegue sustentar por muito tempo. Exato. O que a gente é. E tem uma coisa que é muito interessante, não sei se você percebeu. Você já participou de um reality e outro lá fora? Você acha mais difícil os realities com a câmera na sua cara, ele filmando? Lá, por exemplo, geralmente é um mês ou três semanas. Tem reality que são três meses, como a Fazenda e o BBB. Você acha que aqui, por você ter que mostrar pra que veio em apenas alguns stories, e tá com 50 pessoas boas, inclusive, ali ao redor, é mais difícil reality de televisão ou aqui? Aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil? É. Por quê? Porque são poucos momentos, não tem várias câmeras, não tem um editor que pode fazer você virar um vilão, ou um mocinho. Aqui isso tem que ser você. Então, você que vai filmar a hora certa, você sabe o que é o melhor que você quer mostrar pra mim? Você é observador, certo? Deixa eu fazer uma pergunta agora, uma crítica até... Pode ser mega sincero, tá? Você acha que eu deixo de filmar pessoas importantes aqui? Ou você acha que não, tá tudo certo, eu tô filmando quem brilha? Você, você observa muito, então você acha que é o Carlinhos que escolhe, ou as histórias que começam a se iniciar e o filme que é interessante? Pode ser mega sincero, tá? Eu tô sendo sincero, é... Você não, você não dá preferência a uma pessoa ou outra, você filma a realidade que tá acontecendo. Então... Acho que não tem muito... Tá faltando alguma coisa? Você acha que precisa acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que tá bom. Tem coisas que vai aparecer mais aí, que você vai pegar ainda. Você sabe que agora é que começa a funilar de verdade. Já começou... Ah, o primeiro dia a gente não desenha história nenhuma, segundo mais ou menos, o terceiro já começou a desenhar as histórias. E quem vai ter grande chance de sair daqui maior do que entrou? Hoje é um dia importante, amanhã é um dia importantíssimo, o dia do acampamento é importante demais pra ficar... Ontem pra mim foi muito importante, acho que eu corri o risco de sair... Eu fui eliminado também. Ih, foi um falso de isso. Porque eu tava no futebol, mesmo com o meu joelho machucado, eu falei, cara, eu vou jogar, mesmo que for no gol, vou fechar o gol, mas eu preciso participar, porque se eu for eliminado sem participar, que foi o caso do Caio que correu esse risco de ser eliminado sem jogar, eu falei, não, eu vou jogar, eu vou me entregar. Sabe uma coisa interessante sobre você? Eu tô lhe filmando, comecei o dia com você, porque as pessoas estão pedindo pra sair mais sobre você, e isso é muito legal. Eu acho que você tem uma vibe que você presta atenção no assunto das pessoas, seja qual foi, eu acho isso massa, você para pra ouvir. Eu gosto de ouvir histórias. E por enquanto, e você não é chatão? Uhum. Eu imaginei, e o Lucas que me mostrou você a primeira vez, eu disse, deve ser aqueles caras bem chatão. Uhum. E você é um dos caras mais legais de conversar. Até me falaram que a Gilzona falou, você pessoalmente é totalmente diferente que eu via no Instagram, assim, de um hétero top, com cara de chato, porque eu não falo muito nos stories, eu sou meio tímido pra falar pra câmera. Então eu só posto foto, aí a galera não me conhece direito, aí pessoalmente eu sou outra pessoa. É, mas seu papo é legal, seu papo é legal. Mas é isso, foi bom conversar com você. Obrigado, bom dia a todo mundo, então. Tá, cheguei, começamos a dormir com você. Bom dia, você dormiu aqui? Foi, meu amor. O que foi? Tá bem? Não, eu vou dormir ainda, eu tava falando alguma coisa. Eu vou dormir. Não, meu amor, são 10 horas da manhã, 11 horas. E você tava onde? Que tá indo dormir agora? Faltou energia lá onde eu tava. Ah, que a parede tem morrito. Não pode, não. Entendeu? Se falta energia com ele coisando, ele... Se esse negócio no meio da noite, é capaz dele coisar. É. É. Você acredita? Você tem papo? Não parece? É. Já tomou café? Não, eu tô com fome. Você quer comer o quê? Pão assado? Eu queria queijo coalho. Queijo coalho. Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu olhar. É, aperta no meio. É, aperta no meio. Cadê? O queijo acabou. Pode ser outra coisa? Cuscuz, uma cacheira. Ó, uma cacheira tem. É isso aqui? Não, eu tô com fome. Minha filha, pelo amor de Deus. E a essência aqui você não sobrevive, né, Abdias? É, viagem, mas eu tô do canto, viu? Meu amor, te fazer um pedido a você. Diga. Faça as coisas, não. Quando falta energia, não vem aqui pra casa, não. Sabe por quê? Porque às vezes falta aqui. E você morrer aqui é um problemão pra mim. Você entende, meu anjo? Faço não. Vá pra um hotel. Viu? Eu mando alguém lá que tenha gerador. Porque do nada eu acordo. E cadê? Ela morreu. E aí, como é que eu explico isso com as pessoas? O jeito que o povo vai comigo, vai dizer assim. Você quer dizer que eu não desliguei, magia. Entendeu, Abdias? Quer tomar um suco? Um shake? Eu queria, tem. Deixa eu olhar. Quer apertar aqui, meu irmão, aqui. Tem. De morango, quer? Sabe o que eu gosto de você? Que você é feliz, né? Muito feliz. Muito feliz, né?